Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E mostrei-se recebidos lá da Apliques da Niheli Alves. A Dani preparou a coleção escolar que tá uma fofura, gente, é os apliques em biscuit, tá? Olha essa bonequinha que fofa que ela tá, essa que tem os olhinhos castanhos segurando o ABC. Ela fez também aqui com os olhinhos azuis e fez aqui com os olhinhos verdes, olha que fofa, gente, que elas estão. E ela também fez o ABC aqui com cores invertidas, ó, super fofinhos, né? Sua coleção vai ficar muito linda e já corre pra garantir. Se quem não sabe, a Dani tem loja na Shopee, tá? Na Shopee você consegue comprar com frete grátis, vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês o link, tá? Já corre lá pra garantir, frete grátis válido aí pra todo o Brasil. E é isso, gente, pra quem não segue o Instagram da Dani, aplique Zaniheli Alves, segue lá, que assim você fica por dentro de todas as novidades, tá? E é isso que eu queria falar pra vocês e Dani, muito obrigada pelo presente, amei, amiga. Como sempre, você arrasa, que Deus continue te abençoando. E é isso, pessoal, um beijo e até mais!